O trabalho do professor vai muito além da aula. O aluno trabalha o dia inteiro, fudido, depende do trabalho, é um trabalho lazarento. Se ele não tiver condição pra ir pra escola de carro, ele vai de ônibus, de metrô, tá chovendo. No Brasil faz um calor do cacete. Ele pega o livrinho dele, chega na escola, toma aquela aguinha, né, aquela aguinha no copinho, senta naquela cadeira caipora de mal confortável, preparado pra aprender inglês. Aí entra um maluco, fica só falando inglês com ele. E aonde que isso tá ajudando o aluno? Gente, ser professor não é ficar lendo gramática, lendo livros. Ser professor é você criar um ambiente, criar situações pra que o aluno, quando ele se encontrar nesse tipo de situação, quando ele se encontrar nesse tipo de experiência, ele estar preparado pra responder. E não com medo, ai meu Deus, e agora? Tô pensando em português. Ai, não vou conversar com essa pessoa não, tô pensando em português. Gente, tudo é evolução. Eu, quando eu vejo que um aluno já tem capacidade suficiente de entender tudo que eu preciso, que eu quero passar pra ele, pra ele chegar no inglês, tá? Eu falo só inglês com ele. Como é que eu vou explicar pra uma pessoa o que é um sujeito sem pensar no português, gente? Ou então, não tem cabimento. Você pensar em português não é crime. Você pensar em português não é crime. Você tem que pensar em português. É obrigação do professor fazer com que essa informação do português passe pela sua cabeça e saia pela sua boca de forma mais clara possível, de forma mais veloz. Eu sempre disse, quem fala pros outros que não traduz, é mentira, porque traduz sim. Todo mundo traduz. Eu traduzo. Só que eu faço isso há mais de 20 anos. Se eu faço isso há mais de 20 anos, o processo meu de tradução é muito mais rápido do que de quem tá aprendendo agora.